A colisão das duas exclamações de Atena acabou com a batalha na casa de Virgem. Saga e seus companheiros esgotados não conseguiam lutar, mas Atena proibiu os outros cavaleiros de ouro de tirarem as suas vidas. Ela ordenou que todos fossem levados ao seu templo. Então, diante dos três, usando a mesma lâmina que Saga usou para tentar matar a bebê Atena uma vez, ela cortou sua própria garganta. Enquanto isso, Seiya foi jogado para longe das doze casas, pelo ataque da extinção estelar de Mu. Mais tarde, quando retornou, percebeu que havia algo de errado. Shiryu perdeu a consciência no abalo da exclamação de Atena, mas ele se juntou a Yogi Shun, a caminho do templo de Atena. Quando chegaram lá, encontraram apenas a adaga. E ela estava encharcada com o sangue de Atena. Parece que nós falhamos. Somos cavaleiros de Atena e não a protegemos. Agora Saora está morta e eu não fiz nada. Somos cavaleiros só no nome. Não salvamos Atena. Que criaturas patéticas vocês são. Essa voz? Shion? O quê? Então... Então esse é o antigo mestre? Aquele que se juntou a Hades. Atena está morta. Mas eu afirmo que essa batalha está apenas começando. Não aguento mais te ouvir. Pare de falar bobagem. Pagará pela vida de Atena. Aaaaaaah! Eu continuarei lutando. Enquanto meu cosmo queimar. Não adianta. Você não pode me derrotar com isso. Lutem. Pare de morrer! Eu vou acabar com você! Vou vingar Atena! Cometa! Que pedra azul! Agora acabou! Mas que cosmo impressionante para um novato. Toda a sua raiva e toda a sua dor e toda a sua tristeza não significam nada. Apenas uma gota do seu ano. O quê? Eu não tenho que ouvir um traidor me insultar assim! Eu quero Atena! Eu quero Atena de volta! Eu pensei que isso não foi tão urgente para você. Mas isso já é suficiente. Eu já fui o mais poderoso entre todos os cavaleiros de O. Deixe eu mostrar a você como é isso! Escuta, tem uma coisa que eu preciso contar para você. Acalme-se e me esqueça de agradecer. Talvez, eu não quero ouvir o que você tem a dizer! Suba! Prova isso! Prova isso! Isso não é nada! Meteoro! Meteoro! Isso não é nada! Meteoro! Descansa! Nocau de novo! Vencedor! Não vou desistir! Continuarei lutando com toda a minha força! Talvez eu tenha me segurado demais! Aguentem firme, idiotas! Agora preste bem atenção. E eu contarei o verdadeiro significado da morte de Atena e de Chaka. E como mestre, eu os ordeno a invadir o castelo de Hades e derrotar o próprio Imperador do Inferno! O quê? Derrotar Hades? Xion, quer dizer então que você é nosso aliado? Sou um cavaleiro de Atena, mesmo morto! Você acha que qualquer um de nós faria isso? O quê? E se juntar a Hades? Mas então... Por que você queria tanto tirar a vida de Atena? Isso serviu somente para um propósito. A estátua está reagindo ao sangue? Está reagindo? Está vibrando! Vibrando e brilhando! Mas o que está acontecendo? A estátua de Atena desapareceu! Não, ela não sumiu. Olhem lá embaixo. Aquela estátua enorme está tão pequena! Essa é a poderosa Armadura de Atena. Entendam que para ressuscitar suas armaduras, vocês precisam de sangue humano. E para a Armadura de Atena, você precisa do sangue da própria Atena. Mas atenção! Eu sou a única pessoa que sabe dessas coisas. Mas saibam que para enfrentar a Hades, mesmo Atena vai precisar usar uma Armadura Divina. Foi naquele momento que eu recebi a oferta de me unir a Hades. Se eu tirasse a vida de Atena, eu seria libertado do submundo e me seria concedida a vida eterna. Nós resolvemos fingir que aceitamos. E então viemos até as Doze Casas, para assim contar a Atena sobre sua armadura. E agora... Eu não sei o que fazer, Xion! Precisamos muito da sua ajuda! Eu disse... A verdadeira batalha vai começar agora! Atena e Xhaka... Eles não desistiram de seus esforços. Mas... Atena e Xhaka estão mortos! Como podem estar lutando agora? Bem... Infelizmente, parece que meu tempo chegou ao fim. A curta vida que me concederam acabou. Xion! Mas... Antes que isso aconteça... Eu darei algo a vocês. Vocês também renasceram pelo sangue de Atena. Crianças! Então, as armaduras... Renascidas... Pelo sangue de Atena... Essas são as... Armaduras definitivas! Não se preocupem comigo! Andem rápido... Para o castelo de Hades! Deusa... Atena... Para Atena... Vocês devem entregar essa armadura... Somente para Atena! Está bem... Xion! Boa sorte! Por favor... Jovem Cavaleiro de Ouro! Xion! Doku... Eu esperava mesmo ter um momento... Para que eu pudesse falar com você. Logo... Nos encontraremos de novo. Sim, sim... Já se passaram duzentos e quarenta e três anos. Só mais... Só mais um pouco... Não vai doer. Então, até breve. Adeus... Meu amigo. Atena está morta. Saga, Shura e Camus... Devem entregar seu corpo a Hades em seu castelo. Então se dirigem até lá. Esperando por eles... Está a comandante das tropas de Hades... A misteriosa Pandora. E junto com ela... Um dos juízes do inferno... Radamantis. Não esperaria menos... Do melhor dos cavaleiros de ouro. Você fez muito bem. Trouxe o corpo de Atena dentro do prazo. Mas... Que escolha você teria? Se você tivesse demorado só mais um segundo... Iria desaparecer com a luz do sol. Parece que isso foi motivação suficiente, né? Agora... Me mostre o rosto de Atena. O quê? Onde está o corpo? Pandora... Agora eu peguei você. Acho que você já conhece a Excalibur. Se você se mexer, corto sua cabeça. Se não quiser perder a cabeça... Leve-nos até Hades. Pretendem ir contra o Imperador Hades? Matá-lo. É claro. Agora somos nós que estamos no controle. Entendi. Foi impressionante. Cavaleiros de Atena... Tudo o que fizeram... Até este momento... Foi apenas para nos enganar. Porém... Vocês não estão se esquecendo de alguma coisa? Virem para nos enganar. Ah... Meu... Meu último poder... Está sendo sugado tão... Rápido... O que você fez? Ah... Não fiz absolutamente nada. Olhem... E olhem bem. Estão sendo banhados pela luz. Viram? É a luz de um novo amanhecer. O tempo que o Imperador Hades cedeu acabou de chegar ao fim. Entendam que essas doze horas se esgotaram. Então me digam uma coisa. Atena. A Atena morta. Onde ela está? Atena pode ser uma deusa, mas seu corpo é de uma mera mortal. Quando os mortais morrem, vão para o mundo dos mortos, não é? A própria Atena. Atena pretende matar Hades? Atenção. Novas ordens. Abandonem o castelo de Hades na Terra. Voltem ao mundo dos mortos. Vamos depressa. Voltem logo para defender o nosso Imperador Hades. Ordene todos os Espectros. Saga. Entenda. Atena não se safará dessa. Esse é... O castelo de Hades. Eu segui o cosmo dos Cavaleiros de Ouro. E vim até aqui. Então, eu quero saber onde é que eles estão. Você é... Você é... O mestre... Camus. Jura. Saga! Como os dois Cavaleiros... Antes de vocês. E como os Cavaleiros de Ouro. Não temos nada o que deixar para vocês. Mas... 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 Ao menos... Eu... Eu entendo. Nós iremos... Carregar seu legado... Com honra. E nós jamais... Esqueceremos... Os Cavaleiros... De Ouro... Que lutaram pela justiça... Mesmo depois que morreram. Ei... Quem são vocês? Somos Cavaleiros de Atena, é claro. E agora... Chegou a sua vez de sofrer. Espectro! Então me deixe poupá-lo de um pouco de dor. O nosso Imperador do Inferno... Levantou um campo de força ao redor do castelo. Escutem. Qualquer inimigo que entre em contato com o campo de força... Terá quase toda a sua energia drenada. Cavaleiros de Ouro... São os cavaleiros mais fortes, certo? Três Cavaleiros de Ouro tão poderosos... Aiori, Miro e Mu... Não me derrotaram. Eu acabei de mandar os três... Diretamente para o inferno por um buraco. O quê? Sai agora, sem reclamar. Devemos visitar o mundo dos mortos... E entregar a cabeça de Atena. Espere! Não vão escapar! Não vá atrás deles! Ceia! Nós vamos também. Espere! Está com tanta pressa para morrer? Mas... Você é... Esse Cosmo... Mestre Ancião... Toco de Libra... Para qualquer outro, além daqueles que juraram... Fidelidade a Hades... Cair nesse buraco equivale... Ao suicídio. Você nunca voltará vivo de lá. Mas... O Ceia acabou de... Temo que ele... Já esteja morto. Porém... Ceia... Enquanto você cai no abismo... Se você conseguir... Despertar o oitavo sentido... Então talvez você chegue vivo... Ao mundo dos mortos. O oitavo sentido. Então... Quer dizer que Atena... E o Chaka... Despertaram o oitavo sentido? Isso permitiu... Que chegassem vivos ao mundo dos mortos. Escute. Hades é cuidadoso. Ele nunca irá deixar o mundo dos mortos... Até que o mundo seja seguramente dele. Sendo assim... O único meio de derrotá-lo... É Atena... Ir até o mundo dos mortos. Chaka e Atena... Certamente continuam lutando. Precisamos... Confiar em seu poder. Se não conseguir chegar vivo ao mundo dos mortos... Você não terá chance de enfrentar Hades. Ou seja... Deve despertar o oitavo sentido contido em você. Você consegue fazer isso? Eu não sei, mestre. Talvez seja impossível. Mas eu acho que agora... Não temos outra escolha. Temos de entregar... A armadura de Atena a ela. Foi a tarefa que Xion nos confiou. Não podemos falhar. Conseguiremos. Eu tenho certeza... De que Seiya já conseguiu... E está vivo no mundo dos mortos. Também tenho certeza. Vamos! Eleve, Cosmo. Até o limite. Faça um milagre. Nos veremos lá, vivos. Desperte! Oitavo sentido! Despertando o oitavo sentido com sucesso. Seiya chega ao mundo dos mortos e reencontra Xun. O mundo dos mortos. Eles se apressam para encontrar Atena. No caminho, se deparam com Lune de Balron. Porém... Mais uma vez... Eles se encontram com Radamantis. Cânon! É bom ter um cavaleiro como você ao nosso lado. Não sei nem como agradecer, Cânon. Do seu lado? Em que momento você me ouviu dizer isso? Eu jurei lealdade à Atena. Mas... Realmente não sou seu aliado. Perdedores emocionais como vocês... Só me atrapalhariam. Andrômeda... Por que estava lutando daquele jeito? Você se preocupa se vai machucar seu oponente. Se vai matá-lo. Quantos inocentes você acredita que eles matarão... Se você os deixar vivos? Cânon! Mas... Se é pecado ferir os outros, mesmo malignos ou inimigos... Então eu aceitarei o castigo. Assim que tiver destruído todo o mal. Até lá eu continuarei lutando. Vá! Saia já daqui! Tudo bem. Muito obrigado. Cânon! Você estava envolvido com Poseidon. Você não pode ficar dando conselhos para um cavaleiro. O que você diz é verdade. Mas eu sou agora... Um dos cavaleiros de Atena. Eu lutarei como um cavaleiro. Por Atena... E também pela justiça. Silêncio agora. Silêncio agora. Seu rato dourado. Lutei! O homem já enganou os deuses. Cânon de X. Preparo-se. Vamos pedir o seu poder. Com certeza. Adamant e Weaver. Um dos três juízes do inferno. Você será um adversário alto. quebrado-se. Você vai com roupa de um estoque. Eu me sinto mesmo. Não há escapatória do Vale da Ventania Negra. Você desaba no abismo ou é eliminado pelo meu ataque? Não tenho medo, Radamantes. Olhe, está vendo? Vencedor, agora e pra sempre, eu vou lutar como um cavaleiro. Contente o poder dos Cavaleiros de Ouro. Eu... não... não consigo... me mexer. Aquele golpe fantasma que eu usei foi simplesmente uma ilusão. Porém, o Satã Imperial é completamente diferente. Quando você é atingido, você só poderá se recuperar após o alvo ser morto. E agora, que tal ir matar Hades para mim, hein? Nunca. Eu nunca levantaria a minha mão contra o Imperador Hades. Sabe, seria muito mais fácil se você levantasse. Não fique preocupado. O Satã Imperial está chegando. Agora. Já. O que foi isso? O que está acontecendo? Ah, Radamantes. Precisão de reforços, não é? O que você está fazendo aqui? A senhorita Pandora nos enviou para encontrá-lo, Lorde Radamantes. O senhor deve se apressar. Nós fomos invadidos pelos Cavaleiros de Atena. Eu prometi à senhorita Pandora que cuidaria deles. Certamente. Nós dissemos isso a ela. A senhorita Pandora também parece um pouco irritada por ter que esperar. Muito bem. Cannon, teremos que resolver essa luta mais tarde. E com certeza iremos resolvê-la. Seia e Shun atravessam o Mundo dos Mortos à procura de Atena. No caminho, eles encontram o Cavaleiro de Prata Orfeu de Lyra, que vaga pelo Mundo dos Mortos à procura de sua amada, Eurídice. Orfeu descobre que foi enganado por Pandora para servir Hades. Descobre também que Atena corre perigo. Orfeu promete ajudar Seia e os outros. Uma vez a cada 13 anos, Orfeu de Lyra tem a chance de tocar sua lyra para Hades. Orfeu toca sua lyra no mais profundo do Mundo dos Mortos. Gildeca é lá que Hades, Pandora e os três juízes do inferno estão. Neste momento, serenamente, ele começa a tocar a serenata da viagem da morte. Conforme a melodia anina os ouvintes para dormir, Orfeu se prepara para matar Hades. No entanto... Não! Não! Por que não dormiu? A serenata da viagem da morte! Eu sinto muito, mas não tenho ouvido para realmente apreciar música. Eu sabia que um homem como você jamais desistiria de ser cavaleiro. e que um dia você se revelaria. Agora chegou a hora. Ouça a música da minha lyra. Nem mesmo cem cavaleiros de prata podem me derrotar. Lutem! Eu não posso desprezizar essa chance de matar Hades. Eu vá para cá antes que o efeito acabe. Saia da minha frente agora! Radamundia! Você terá que me tirar a força, se é que você tem poder suficiente para com a cena. Esoide! O que é que? O que é que? Nada mal! O poder! Já tive o bastante do seu espetáculo chato! Que esse golpe seja um fim trágico para sua existência! Destruição! Ótimo! Isso não acabou. Um nome de Atena. Eu destruiria a Agencia. Agora! Sem escapatória! Acorde, perfeito! Para da minha frente! Não termina nisso! Maldito! Maldito seja Orfeu! Esqueceu sua dívida com Hades? E agora se volta contra ele? Você é o mais baixo dos papais! Verdade, Hades. Foi misericordioso, amigo. Mas essa dívida não pode ser paga. Sacrificando Atena por Atena e pela paz na Terra. Eu devo destruir, Hades! Seu vermezinho irritante! Quero ver você se muda saindo no fogo do inferno até esvagar sua alma e pulverizar todo o seu corpo! Não espero paz eterna na morte! Vencedor! Conseguir resistir a minha melodia é incrível! Ainda tem um longo caminho a percorrer. Seu covarde patético! O seu tempo já acabou! Vou acabar com você, Orfeu! Adamantis! Eu lutarei com você! Fracote! Aqui não é lugar pra você! Vou manter esse grandalhão ocupado! Orfeu! Destrua Hades! Não vou permitir! Você não governará aqui, Hades! Grande tolo de pronto! Lutem! Saia da minha frente! Agora não tenho tempo para brincar com você! Pense de novo! Até Orfeu acabar com Hades! Eu não vou sair daqui! Nós não vamos ter essa chance de novo! Saia, seu moleque irritante! Não vá além do seu limite, Cavaleiro de Pronte! Seus idiotas! Acham que vão deixar em pico depois de invadir a Chidega e causar tamanha destruição? Eu sou um cavaleiro! Eu teria o prazer de dar a minha vida por aceso! Irrita! Não vá, um cavaleiro de pronte! Adeus! Adamatch! Vou enfrentar cada milésimo de cosmo do meu corpo! Qual o seu problema? Não sabe quando desistir? O Cavaleiro de Pronte arruinou os planos de Poseidon! Tenho certeza absoluta que foi o que eu ouvi. Não pode ser o mesmo. Só a presença de um cavaleiro na Chuteca é perdoável. Te espagarei além das profundezas deste mundo. O que é isso? Que cosmo-violento e agressivo é tão forte quanto um cavaleiro de ouro. Você nunca vai passar por mim. Chegará ao hotel. Sai agora mesmo ou se prepare para ter caras de largar do seu colo. Então pode vir, Atalantes, porque eu nunca sairei daqui. Nocáutico, vencedor. Eu nunca deixarei que domine este mundo. Meu cosmo está sumindo. E aí E aí E aí E aí Tchau.